A CIDADE NO BRASIL Os olhos nos observando das árvores com flechas puxadas e armadilhas prontas. Temos que ter cuidado. Hanvi, preparem os remos. Todos de pé. Você avisou alguma coisa? Ainda não. Mas vamos na frente eliminar os perigos do caminho. Depois nos sigam quando o sol tocar o horizonte. Entendido. Que Thor abençoe a todos vocês. Nos vemos em breve. Sigam! Sim! Estou pronto para o que essa gente mística cultivadora reserva para nós. Sigurd, os filhos de Ragnar sabem que estamos chegando? Não sabem. Mas não vão escarnecer da nossa visita. Nos quatro reinos na Inglaterra, os filhos de Ragnar colonizaram só um. O resto está esperando ser tomado. Vamos nos juntar ao exército deles? Não. Não. Vamos conversar com eles. Conhecer o terreno. E talhar esse país em tantos pedaços quanto quisermos. Olhem lá na frente. É isso que chamam de cidade? Tijolo simples e uma só runa para o seu Deus tímido? Aquela runa se chama Crucifixo, Dag. A cruz onde o Deus deles foi sacrificado. Fica em cima do monastério. Um local de adoração. Aquela cruz matou o Cristo deles. E eles expõem ela em adoração? Bizarro. Esculpimos ídolos dos deuses e fazemos pedidos a eles. Como nossos sacrifícios a Odin de um olho só. Mas não cultuamos o lobo que o matou. Essa é a diferença. Seja qual for a estranheza que vemos nesses ações, eles devem achar o mesmo de nós. Um martelo. Isso que é um símbolo digno de um Deus. Um raio eliminaria aquela cruz no piscar de olhos. Olhem lá. O que estão fazendo? Ritual de afogamento. Batismo, Dag. As tradições cristãs são tão desconhecidas assim para você? Não mesmo. Eu apenas esqueci. E alguém tem que puxar mais assunto. Só deve ter padres e adoradores nesse lugar. Dá pra invadir esse porto facinho. Saquear sem derramar uma gota de suor. Tem bastante coisa de valor lá? Sempre. Eles modelam metais preciosos e cortam joias para os deuses deles. Vai ter uma fortuna lá. Depois, Dag. Vai ter bastante tempo para atacar assim que nos instalarmos. Atenção! Parem os parcos! Encostem ali! Tem uma corrente esticada no rio, bloqueando nosso caminho. Temos que remover antes de avançar. Uma corrente? Não dá pra agortar? É grossa demais para os machados. Mas deve ter um jeito de soltar em algum lugar o acampamento. Eu vou. Estarei logo atrás de você. Não, Dag. Você fica aqui. Se aparecer em crenca, quero que você defenda o barco. Boa ideia. Envia, Flesher. Fica com o machado mais afiado à mão, hein? Mais ou menos isso. Fica com o machado. Fica com o machado. Mas ou menos? Por que? Fica com o machado. Fica com o machado mais afiado à mão. Não dá pra entrar aí. Dê uma olhada, Sony. Dê uma olhada. 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 É enorme. E mal alicerçada, parece. Talvez consiga atirar nela. A corrente soltou. Eivor, volte para o barco! Devemos estar checados, a menos que tenha mais surpresas. Checad! Chegue! Belo trabalho! Por mim, a gente falta, Cigar. Dá uma boa surra nesses cães e pegar os tesouros que eles têm. Algo fácil. Hoje não, Derek. Vamos avançar até chegar no nosso objetivo. Não podemos arcar com outra surpresa. Fique em guarda. Não deve estar longe. Estou cagado de fome. Espero que tenham comida e cerveja a mão quando a gente chegar. Devia ter mandado alguém na frente avisar, Cigar, para pôr espeto no fogo. Se Ralfdan, Uba e Ivar, filhos de Ragnar, não tem comida na Inglaterra, então vamos morrer de fome. Não se preocupe. Ah, já posso até ver. Um leitãozinho macio e suculento. E cerveja dourada com os tesouros que não roubamos lá atrás. Um homem de pra... simples, hein, Derek? Por isso que é mais feliz. Da minha parte, estou ansioso para seguir os passos dos gigantes que construíram esse lugar. Que gigantes! Os grandes romanos e seu império. Gigantes de uma era esquecida. Eles tinham domínio aqui há muito tempo. E suas ruínas salpicam a paisagem. Cada tijolo e cada pedra contam uma história de conquista e glória. E agora... Túlio e cinzas. Prontos para serem refeitos. Vamos reconstruir o império tijolo por tijolo. E o nosso não vai roer. Tudo tem um fim, Derek. Ruínas não são um alerta. São um testamento. Olhem lá, logo adiante. Onde os filhos de Ragnar montaram a campanha. Finalmente! Estamos pisando em terra firme. Segar, espere aí. Tem alguma coisa errada. Bem observado. Tem pouca movimentação para um exército. Só barracas e alguns homens. Não é o exército que esperávamos? Não. Vamos chegar mais perto. Não são nórdicos. Estão muito esfarrapados no sul. Vamos seguir a pé. Para não avistarem os barcos. Eu e o Deg vamos juntos. Vamos todos. Se são amigáveis, quero conhecê-los como Ian. E se são hostis, lutamos com todos eles. Juntos. Quem são esses? Os sotaques deles são esquisitos. Ingleses, sem dúvida. E se é o Zoom, não ficar são os�adelos? Vá vim. Vejam…